Olá pessoal aqui o Rafael vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com hidrogênio molecular um assunto que eu comecei a me interessar de um tempo para cá você fazer algumas experiências né para começar eu comprei essa garrafinha de hidrogênio molecular que tem para vender na internet se aperta aqui ó ela sai aqui uma borbulhas né bolhas sai bolhas aqui nessa água e ela vai hidrogenando a água né vai hidrogenando a água com esse hidrogênio molecular né que ela faz ela pega a molécula da água que é um H2O né tem um H2O ela separa o ó né ela separa o ó do H2 e esse H2 ele tem um efeito terapêutico na nossa saúde é anti-inflamatório e antioxidante fantástico né então eu comecei pela garrafinha que ela tem um custo é mais barato eu importei da China pelo dólar Express né eu comprei essa aqui que eu paguei 350 reais quando tava bem caro dólar agora caiu o preço também dos 300 e teve um amigo meu comprou uma também importada de torno de 100 cento e pouquinho mas ele não funcionou a qualidade era muito ruim não funcionou eu fui na casa dele não não faz essa essas bolinhas aqui ó vocês dá para ver no vídeo não mas enfim ela não faz essas bolinhas aqui depois depois de um tempo né eu comprei esse aparelho aqui ó e esse aparelho aqui ó e já é um aparelho de inalação de hidrogênio molecular olha que bacana ele coloca água dentro dele né e você liga então ele produz bastante hidrogênio molecular e você inala ele aqui ó tem uma uma cânula nasal né você coloca isso aqui aqui no nariz e fica respirando tá eu aperto aqui uma vez ele fica uma hora funcionando e você fica inalando isso aqui o que é fantástico a comparando um com o outro e esse aparelho aqui é bem melhor porque porque o hidrogênio ele não é muito solúvel na água quando ele sai aqui ele e quando ele sai aqui ele ele se mistura um pouco com a água mas não é tanto são algumas partes por milhão comprei até um aparelhinho para testar quando tem de hidrogênio na água não é tanto hidrogênio que fica nessa água aqui né e tempo também tem se eu abrir aqui também tem uma cânula de eu por aqui respirar só que essa garrafinha só produz 30 ml de hidrogênio molecular por minuto esse aparelho aqui produz 150 é bem mais né a quantidade é bem superior então o que que eu senti na prática usando isso aqui assim não percebi muita coisa assim né um pouco melhor um pouco mais disposto né mas esse aparelho aqui o inalador ele dá um efeito na hora na hora eu testei em mim né testei na minha a minha sogra tinha um problema crônico de tosse a mais 10 anos tossia muito e já tratou muito em médico e não adiantou muita tosse à noite e usando isso aqui já na primeira sessão de uma hora apenas aquela noite a tosse dela já caiu pela metade tanto é que agora quer fazer todo dia uma hora porque trouxe mais qualidade de vida para ela também dorme melhor inclusive adorme quando tá usando esse inalador o que que eu estudei na internet existem pesquisas que mostram que estabiliza as ondas mentais com você usando isso aqui então eu acredito que seja isso que faça com que a pessoa durma melhor então eu recomendo muito aquela garrafinha eu paguei 350 quando tava bem caro dólar agora tá menos de 300 esse inalador eu paguei 3.400 reais só que eu comprei quando tava bem caro dólar também agora deu essa queda do dólar chegou a 2.400 no aliexpress um preço bem mais em conta né bem mais então eu recomendo muito vale muito a pena e esse aparelhinho inalador aqui que eu tenho de 150 ml por minuto ele dá conta tranquilo para ter em casa ele esquenta um pouco quando você faz uma hora de inalação ele esquenta o aparelho e esquenta a fonte dele né então é outra pessoa vai fazer eu espero uns 20 minutos para dar uma esfriada se a pessoa quer um aparelho desse que passar numa clínica eu já recomendo aquele maior tem um maior ainda que faz 300 ml por minuto para ter em casa eu acho que não precisa porque esse aqui da conta né que é bem mais barato aquele já mais indicado para uma clínica 300 ml por minuto que é o dobro de produção de hidrogênio molecular ok eu acho que fantástico tá eu já li um bocado né que que o essas leituras que eu descobri tem bactérias no nosso intestino é que produzem hidrogênio molecular uma quantidade pequena né mas você já gera um efeito anti-inflamatório quando a gente consome açafrão o açafrão estimula essas bactérias a produzirem esse hidrogênio o açafrão tem um efeito anti-inflamatório né talvez seja por isso né talvez seja por isso não tenho certeza mas talvez seja por isso né então eu queria recomendar muito pela minha experiência prática né esse tal de hidrogênio molecular que aqui no Brasil infelizmente é muito pouco conhecido você põe aí na internet no YouTube pesquisa já pesquisei para caramba é difícil de achar material tem pouquíssimo vídeo no YouTube quase ninguém fala disso parece que ele é mais conhecido lá do Japão para a China para lá ele é mais para Coreia para aquele lado é mais conhecido aqui no ocidente ainda tá começando a engatinhar e quem vende aqui os aparelhos vende um absurdo cara por isso que eu recomendo é importar quando eu importei passou pela Receita Federal mas mesmo assim vale a pena paguei imposto mas não deu muito mesmo assim vale muito a pena sai muito mais barato do que tentar comprar por aqui e o pessoal emendando o vídeo aqui ó eu queria falar aqui mais uma coisa importante nessa garrafinha aqui ó ela funciona com água de torneira quando eu comprei esse essa esse inalador aqui ó ele deixa eu trazer mais perto aqui ó ó ó quando eu comprei esse inalador eu tentei colocar água de torneira no começo não funcionou ele ficava piscando azul e vermelho aqui e no manual que tava em inglês tava escrito o tempo todo tem que ser água pura água pura não entendi que que é essa água pura né eu já peguei uma aula de torneira mas era uma água de poço artesiano achava que era pura não é essa água daí eu comprei pelo Mercado Livre água destilada comprei um galãozão de 5 litros não funcionou ele ficava piscando vermelho e azul alternado eu puxe eu pensei que a água destilada é pura mas não é ainda um amigo meu tinha comentado de uma tal de água deu deu nem sei falar deu desada de água é uma água que eles tiram todos os sais minerais dela que é realmente uma água é muito mais pura tem até um aparelhinho que dá para comprar que é baratinho no aliexpress para medir é TDS né TDS tentar escrito aqui ó olha TDS esse TDS mostra quantas partículas tem no meio da água que não é água então ele tem que ser baixíssimo esse TDS ele deve ter algum sensorzinho ali que ele não deixa o aparelho funcionar então eu fiquei ali vários dias botei na cabeça até eu encomendar essa água deodizada que é uma água muito mais pura quando eu botei no aparelho essa água aí funcionou que é uma maravilha então para usar esse inalador tem que ter essa manha não sei se as outras marcas são assim também tá ou de outros fabricantes mas esse aqui só funcionou com essa água especial aí né e ele consome bem pouquinho água então você compra ali dois litros de água dá meu Deus dá por um tempão né mas tem que ter essa manha senão você compra o aparelho e fica sofrendo no começo acho que o aparelho não funciona mas não é ele tem provavelmente tem um dispositivo de segurança que não deixa funcionar se não tiver com a água certa para não danificar o aparelho eu fiquei uns dias traduzindo ali o manual para eu conseguir entender isso aí pesquisando para entender o que era esse TDS e descobrir então que tem que ser essa água pura para ele funcionar e aí